CDB de 200% da XP, em pleno 2023, vale a pena? Pessoal, vou calcular com vocês aqui, tá? Pra que a gente possa entender. E fiquem tranquilos porque é o seguinte, depois na descrição vocês vão ter ali duas coisas, tá? A planilha pra vocês simplesmente colocarem o número do que vocês vão investir e do resultado que vai gerar e todas as instruções pra vocês estarem abrindo a conta de vocês na XP e terem acesso a esse CDB, tá bom? Então vamos nessa, galera. Primeira coisa que a gente tem que entender. O nome 200% é muito bonito, né? Se eu falasse pra você, cara, me empresta um dinheiro que eu te devolvo com 200%, é algo incrível. Mas quando a gente fala de CDB 200%, nós estamos falando da taxa de CDB de 200%. No caso, a DI, que é 13.65. O que é essa DI? Ela é ligada à Selic, que é 13.75. Se você quiser conferir, você entra lá no site v3.com.br, que você vai visualizar, tá? O que é interessante a gente entender aqui? Se a XP tá com investimento lá, que é de até 5 mil pra 60 dias, mas isso pode mudar, tá? Isso muda com frequência, então assim, não se preocupa com isso. Se preocupa aí. Entender a aula e depois pegar a planilha, tá? Então, o investimento que rende 200% de uma taxa que é 13.65, seria simplesmente o quê? 13.65 vezes 2, né? Vai dar 27 com 30. 27 com 30, tá? O que a gente tá falando aqui? Que o valor que você colocar lá na XP, um CDB de 200% com a CDI, com a DI em 13.65, vai te dar 27,30 no ano. Show de bola, Marroni. É isso? Não, claro que não é isso. Por quê? Porque você precisa descontar o IR, que é 22,5 do resultado que você vai ter. Marroni, se eu colocar mil reais, eu vou ter 22,5 pegando os mil reais? Não. Você vai ter 22,5 em cima do lucro, certo? Fazer uma conta grosseira aqui. Faz de conta que você colocou mil reais. Gerou 27,30, certo? 273. Quando você for pegar os 273, você vai descontar o IR, 22,5 desse valor, tá? Mas só pra você entender agora, a gente vai pro cálculo real. O que é essa taxa real? Taxa real é o quê? É os 13,65 vezes 2, menos 22,5, tá? Deixa eu só localizar ela aqui pra nós. Nós estamos falando de uma taxa real em cima disso aqui de 15,99, tá? Ou seja, se você pegar um CDB de 13,65. Se você pegasse os de 200%, seria duas vezes ele, 27,3. Quando você desconta o IR do rendimento, o valor final fica 15,99. É um ótimo valor, tá? Se você for olhar empresas de varejo, elas não faturam isso, né? Elas não crescem isso, né? Ao ano, 15% de lucro. Isso não existe, tá? Uma empresa de tecnologia, de serviço e de produtos, sim. Mas varejo, mercado, alguma coisa que todo mês, né? Aquelas que mais sofreram ali com a crise que nós tivemos, não crescem isso aqui ao mês. Por isso que, pra muita gente, é mais interessante deixar o dinheirinho rendendo 16% e tá tudo certo, tá? Tá maravilhoso aqui. Só que daí é o seguinte, gente, vamos lá. É isso, então, que vai render o meu dinheiro no ano? Não. Por quê? Porque esse investimento, ele tem liquidez diária, tu pode tirar quando tu quiser. Não é recomendado que você vai pagar IOF, que é o Imposto Sobre Operação Financeira. Você precisa, pelo menos, respeitar o período ali. Só que ele é de 60 dias. Como eu disse, isso aqui muda toda hora, tá? Então, quando você for olhar lá, você vai ver o tempo dele. Quanto mais, melhor. Mas hoje, ele é de 60 dias. Ou seja, esses 15,99 aqui, que seria o número que eu iria gostar dele, né? Que eu iria utilizar, eu tenho que dividir ele. Deixa eu fazer aqui, eu vou dividir ele por 12. Se 15,99 é o ano, eu divido por 12 pra chegar na taxa mensal, que vai ser o quê aqui pra nós? 1,33. Tá? Então, quer dizer que se coloca mil reais, ele vai render mensalmente 1,33. Que em 12 meses, daria 15,99. Como esse aqui é um CDB de 60 dias, eu tenho que pegar 1,33, que é o mês, vezes 2, que vai me dar aqui, ó. Vou botar aqui, 2,67, né, arredondando. 2,67. Tá? Então, vamos lá, gente. Recapitulando pra vocês olharem a paralela e depois colocarem o valorzinho e virarem especialistas aí em taxa de CDB. Então, hoje, um CDB de 100%, que é o que a maioria dos bancos grandes oferecem, Bradesco, Santander, Itaú, geralmente é 100%, é 13,65. Mas, quando isso é bom, não é o ideal. Mas, se você tem alguma negociação no banco aqui, isso aqui pode ser interessante. Então, 13,65 é o que você estaria recebendo se fosse o CDB de 100%. Só que esse é vezes 2, então fica 27,30. Só que esse número não é real que você tenha imposto de renda. Todo rendimento que você ganha toma imposto de renda. Então, 22,5 você perde. Sobra pra você uma taxa real de 15,99. Só esse número já vai virar. Isso aqui dá 16% ao ano, mais 1% ao mês. No caso aqui, 1,33 ao mês. Vezes 2, 2,67. Ou seja, se você colocar R$1.000, você vai ter R$1.000 rendendo 1,33 por mês. É um bom investimento. Pra quem que vale e pra quem não vale? Esse é um investimento que ele está ativo hoje dentro da corretora pra quem vai abrir conta nova. Marrone, já sou investidor, posso aproveitar? Não. Isso aqui é pra conta nova, tá? Como é que você consegue aproveitar, então? Eu vou deixar o link na descrição pra você que não tem conta na XP abrir. E ao abrir, ali abaixo, vai ter a descrição de como que vocês fazem pra dentro do aplicativo conseguir esse investimento, tá? É abrir a conta, transferir o dinheiro e aplicar, tá? O rendimento é ótimo. Qual é a dificuldade aqui? 60 dias, né? Esse é o problema. É pouco tempo. Com isso, você paga a alíquota de imposto de renda maior. Se você pudesse deixar por mais tempo, a alíquota seria menor, tá? Marrone, eu tenho R$2.000 paradinho na poupança, posso colocar lá? Pode. Se você não precisar desse dinheiro em 60 dias. Ou seja, se não for o dinheiro da sua reserva de emergência ou de oportunidade, tá? Na prática, então, abre a conta da XP, transfere o dinheirinho pra lá, procura o CDB de 130 ou 200%, vê o que vai estar disponível pra você agora lá, faz a aplicação, tá? Esse aqui é a partir de R$3.000 até R$5.000 neste momento, tá? Mas ele pode mudar, como eu disse, toda hora muda, tá? Mas você entendeu aqui, pelo menos, que é a nossa base, tá? Taxa normal, 200% é R$3.65 vezes 2. E se fosse 300%, R$3.65 vezes 3. E se fosse 500%, R$3.65 vezes 5, tá? Vai dar pra taxa, a taxa que der você tira 22,5, que é quase um quinto ali, né? Quer dizer, mais do que um quinto. Vai ficar a taxa real, você divide por 12 pra tela por mês e aplica vezes o teu valor por mês, tá? Tem a palilha pra vocês e tem o link pra abrir a conta aí. Bora fazer dinheiro nesse 2023. E aí Obrigado. 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 Obrigado.